Principais ruas da cidade, quadrilhão dos funcionários, concentração em frente à prefeitura, logo após o jogo do Brasil, quadrilhão dos funcionários. E mais, o resto do Edson, com a Mocanibal. E mais, o resto do Edson, com a Mocanibal, e mais, o resto do Edson, com a Mocanibal. E mais, o resto do Edson, com a Mocanibal.